Olha como é que o Marcelo Costa era bonito, olha aqui ó, era um galã, olha aqui, pensa, não parecia comigo? Ah, não, era bonito o Marcelo Costa, o Marcelo Costa tá vindo de Roma hoje, ele telefonou e tava na Grécia e foi cancelado o voo, diz ele que vai vir aqui no programa, qual que é? Duas músicas do Marcelo Costa, uma animada e uma desanimada, como é que é? Segura! E aí, então, que vocês assim, pariu! E aí, então, que vocês assim, pariu! Obrigado.